E a caravana da saúde do programa Bem Viver percorre várias comarcas do estado para avaliar como está a saúde do servidor. A ação já foi realizada em Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Sapezal e Campo Novo do Paracis. E agora vamos mostrar a ação em Guiratinga. A 322 quilômetros da capital está Guiratinga. O nome em Tupi-Guarani significa garça branca, uma ave abundante da região. O município tem aproximadamente 20 mil habitantes. Esta é a primeira vez que a caravana da saúde visita a comarca. Aqui os servidores participaram em peso, tanto da palestra quanto dos exames médicos. O tribunal do júri foi transformado em um consultório. A doutora Mônica Fonseca explicou como cuidar da saúde com ações preventivas, num bate-papo descontraído com os servidores. E na oportunidade, esclareceu dúvidas sobre hipertensão, diabetes e obesidade. Muito interessante, porque nós nunca tivemos isso aqui pela primeira vez. Muito importante. Depois, a equipe de saúde do programa Bem Viver realizou os atendimentos. Valtemir Santos tem 48 anos. Desses, 28 dedicados à comarca. Aproveitou a ação para fazer o exame de sangue, verificar o peso, a altura, a circunferência abdominal e aferir a pressão. E o resultado? Realmente eu vejo que minha pressão está um pouco acima. Tenho que me cuidar com relação a isso, tomar os medicamentos. Ninguém reclamou de acordar cedo e ficar em jejum. Pelo contrário, os 28 servidores que foram atendidos saíram satisfeitos. Serve para orientar, nós servidores, os cuidados que nós devemos ter com a nossa saúde. O tribunal também, tipo assim, está preocupando com o servidor, né? Eu mesmo estou me sentindo bem melhor. Com base nos resultados, será feito um levantamento para avaliar como está a saúde dos servidores na comarca. Acho que gostaram bastante, né? Foi bem instrutiva. O que nós observamos? É um grau alto de pressão alta, né? A turma aqui está um pouquinho hipertensa, alguns acima do peso. E eu acho que vai ser bom para eles poderem, com as nossas devolutivas, porque agora nós levamos, colhemos o exame de sangue, foi feito a glicose, foi feito para ver a glicose, o triglicerídeo e o colesterol. Depois nós vamos avaliar no tribunal e nós vamos devolver para eles. e com as orientações de o que fazer para melhorar a saúde deles.